Olá, tudo bem? Esse é o primeiro Minuto Unital de 2021 e hoje nós vamos dar um giro pelos departamentos para ver como é que foi a semana de volta às aulas da galera. A primeira semana trouxe diversas atividades, remotas e presenciais, para todos os calouros e veteranos do Unital. Na segunda-feira, alunos e professores interagiram pelo chat da aula inaugural, que trouxe especialistas para um bate-papo incrível sobre profissões. A transmissão aconteceu pela TV Unital e conseguiu bater mais de 3.600 views em menos de 24 horas. Uau! Os departamentos da Unital se movimentaram e fizeram uma recepção muito especial para os calouros. A arquitetura, a Odonto e a Bio, por exemplo, fizeram um tour com os novos alunos pelas salas e laboratórios, seguindo todos os protocolos de segurança. Já os veteranos iniciaram as atividades do semestre. Lá na Medicina, os alunos do oitavo semestre já tiveram aulas com o simulador Apolo. E na EAD da Unital, as atividades também estão a todo vapor. Nessa semana, os alunos de diversos cursos se dividiram em equipes para uma competição virtual. Calouros e veteranos de São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo Bahia estão super integrados e na busca pela primeira colocação no game, hein? Afinal, é hoje, hein? Para qual time vai a sua torcida? Para saber sobre essa e outras notícias, acesse unital.br. Eu sou Letícia Vitória, aluna de Relações Públicas e esse foi o Minuto Unital, especial Volta aos Aulas. Bom ano, galera! Tchau, tchau!